Maréu Silêncio, divulgando sempre os melhores lançamentos Romeu Cabaret, a voz da vaquejada Mulher, por que você faz assim? Minha flor do coração ruim Eu não vivo sem o teu amor Eu sou dominado por você, mulher E agora você não me quer O meu mundo pra mim acabou E se eu chorar Padecendo a dor do meu fim Implorando pra você voltar Minha flor do coração ruim Mulher, por que você faz assim? Minha flor do coração ruim Eu não vivo sem o teu amor Eu sou dominado por você, mulher E agora você não me quer O meu mundo pra mim acabou E se eu chorar Padecendo a dor do meu fim Implorando pra você voltar Minha flor do coração ruim Minha flor do coração ruim Implorando pra você voltar Minha flor do coração ruim 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 Você pensou que eu não ia mais sorrir Mas eu abri o meu coração pra alguém Que aceitou os meus defeitos numa boa E essa pessoa tá me fazendo bem Eu já consigo sair pela cidade E frequentar os lugares que deixei Eu tô me reaproximando dos amigos E de tudo que eu me afastei Já não me importo de ver você com outro Não falo mais em morrer nem ir embora E os momentos ruins que eu passei Eu superei o vagabundo, agora chora Chora, vagabunda, agora chora Que eu já estou nos braços de outro alguém Você pisou, me humilhou e jogou fora Agora chora, vagabunda, sem ninguém Eu já consigo sair pela cidade Eu já consigo sair pela cidade Aproximando dos amigos E de tudo que eu me afastei Já não me importo em ver você com outro Não falo mais em morrer nem ir embora E os momentos ruins que eu passei Eu superei, vagabunda, agora chora Chora, vagabunda, agora chora Que eu já estou nos braços de outro alguém Você pisou, me humilhou e jogou fora Agora chora, vagabunda, agora chora Chora, vagabunda, agora chora Que eu já estou nos braços de outro alguém Você pisou, me humilhou e jogou fora Agora chora, vagabunda, sem ninguém Mãe LCDs Não sei se é saudade ou se é o vento De vez em quando bate na cancela Eu me levanto, saio e não vejo ela Pela janela vejo o gado no currar De vez em quando vou lá fora e volto Dá a impressão que está vindo alguém Mas é somente saudade do meu bem Que vai e vem só pra me fazer chorar Mas é somente saudade do meu bem Que vai e vem só pra me fazer chorar Tem quase um ano que ela foi embora Daí pra cá a menina te chamando Eu me pergunto, meu Deus, cadê Fernanda? Já tem alguém ou ainda está sozinho Na tentativa de lhe esquecer Eu me casei com outra mulher Por causa dela eu vivo embriaguando Por causa dela eu vivo embriaguando Eu me casei com outra mulher No meu cavalo, chapéu quebrado na testa Pra esconder a solidão no meu olhar Eu não sei nem por onde ela anda Mas vou continuar aqui, Fernanda Olhando pela janela da varanda Vê se Deus manda você de lá pra cá Olhando pela janela da varanda Vê se Deus manda você de lá pra cá Mael Cedês Divulgando sempre os melhores lançamentos Era pra ser apenas uma briga Igual aquelas que todo casal tem Mas no meio da conversa eu cismei E perguntei se ela tinha outro alguém Com ironia ela sorriu e respondeu Mas que pergunta idiota e sem sentido Mas eu achei muito fria a reação Intuição de quem tá sendo traído Sem dizer nada ela se trancou num quarto Depois saiu falando em separação Quem acredita em amar de rapariga Tá procurando pé na bunda e traição Eu só descobri que ela me caiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casa caiu Eu só descobri que ela me caiu Era pra ser apenas uma briga Igual aquelas que todo casal tem Mas no meio da conversa Mas no meio da conversa eu cismei Depois saiu que ela me caiu Depois saiu falando em separação Eu só descobri que ela me caiu Eu só descobri que ela me caiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casa caiu Com a mão de mim Eu só descobri que ela me caiu Em uma mensagem de um amigo dela Eu só descobri que ela me caiu Romeu Cabaré, a voz da vaquejada E cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Falar pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho, porque ela me deixou Falar pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho, porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação, sofrendo por ela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação, batendo por ela Oh cajueiro me ajude aí Não deixe eu me acabar assim Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não dá só um pedacinho Oi tenha pena do meu coração Que não bati, mas não dá só um pedacinho Alô, alô meu vaqueiro, meu parceiro Flaguimoral Compositor dessa linda canção Tamo junto vaqueiro Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação, tendo alucinação Batendo por ela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação, batendo por ela Oi cajueiro me ajude aí Não deixe eu me acabar assim Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não dá só um pedacinho Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não dá só um pedacinho Que não bati, mas não dá só um pedacinho Meu carro de luxo, meu cartão de crédito Sempre disponível Te dei uma vida de mulher bem sucedida Tudo em alto nível Te dei liberdade na sociedade Pra me envergonhar Eu não sou qualquer homem Não te dei meu sobrenome Pra você sujar Faça favor de sumir da minha vida Não tenho queda por mulher bandida Seu amor é imundo Eu conheci você passando fome Fui teu amigo, teu amante, fui teu homem Não me confunda Não me confunda com vagabundo Aô Saudade dela Saudade dela Meu carro de luxo, meu cartão de crédito Sempre disponível Te dei uma vida de mulher bem sucedida Tudo em alto nível Te dei uma vida de mulher bem sucedida Te dei liberdade na sociedade Pra me envergonhar Pra me envergonhar Eu não sou qualquer homem Eu não sou qualquer homem Não te dei meu sobrenome Pra você sujar Faça favor de sumir da minha vida Não tenho queda por mulher bandida Não tenho queda por mulher bandida Seu amor é imundo Eu conheci você passando fome Fui teu amigo, teu amante, fui teu homem Não me confunda com vagabundo Eu não vou enviar Mãe os CDs Divulgando sempre os melhores lançamentos Romeu Cabaré A voz da vaquejada Minha vaqueira é cigano E tem sangue baião Conheci esse mês E já estou me casando A vaqueira é cigano E tem sangue baião Conheci esse mês E já estou me casando Quando eu lhe conheci Ela me disse vaqueiro Quinze anos eu tenho Isso é do mês de janeiro Minha mãe é cigano E ela já me avisou Que coração de vaqueiro Não ame nem sente dor Eu me amarrei do jeito daquela ciganinha Só não tinha ideia demais O resto ela tinha Seu olhar me deixou Enfeiçado demais Eu falei cigano E eu falei cigano Me apresente seus pais Minha vaqueira é cigano E tem sangue baião Conheci esse mês E já estou me casando E já estou me casando A vaqueira é cigano E tem sangue baião Conheci esse mês E já estou me casando Quando eu lhe conheci Ela me disse vaqueiro Quinze anos eu tenho Isso é do mês de janeiro Minha mãe é cigano E ela já me avisou Que coração de vaqueiro Não ame nem sente dor Eu me amarrei no jeito daquela ciganinha Só não tinha ideia demais O resto ela tinha Seu olhar me deixou Enfeiçado demais Eu falei cigano Me apresente seus pais Minha vaqueira é cigano E tem sangue baião Conheci esse mês E já estou me casando A vaqueira é cigano E tem sangue baião Conheci esse mês E já estou me casando Maréu CDS Divulgando sempre os melhores No desafio Romeu Cabaré A voz da vaquejada Deus não tira ela de mim Será o meu fim Eu não vou viver Deus eu tô falando contigo Me dê qualquer castigo Mas esse não me deu Deus esse pranto que cai Te pedindo Oh Pai Intercede por nós Em minhas orações e versos Deus eu te peço Escuta minha voz Não tira ela de mim Senhor Então me leva também Se eu errei Me perdoai Que a senhora abençoe Essa mulher Amém Deus não tira ela de mim Será o meu fim Eu não vou viver Eu não vou viver Deus eu tô falando contigo Me dê qualquer castigo Mas esse não me deu Deus esse pranto que cai Te pedindo Oh Pai Intercede por nós Em minhas orações e versos Deus eu te peço Escuta minha voz Não tira ela de mim Senhor Então me leva também Se eu errei Me perdoai Que a senhora abençoe Essa mulher Amém Não tira ela de mim Senhor Então me leva também Se eu errei Me perdoai Que a senhora abençoe Essa mulher Amém Amém Mael CDs Dinvoqueu sempre Os melhores lançamentos Romeo Cabaré A voz da vaquejada Eu sou vaqueiro, nordestino, sonhador Guardo o valor da cultura e do jibão Na vaquejada eu boto o quente no forró Pega o peridão, ó, não deixe embolar na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de morão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estouro do carro genética de campeão Quem monta nele sabe que tá bem montado Eu estouro do carro genética de campeão Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Aô, saudade dela Por onde corro, levo Deus no coração Afundo a mão e não existe boi pesado Sou consciente, Deus escuta a minha prece Todo mundo me conhece como um carcarado gado Todo domingo boto um terro no chão Toda segunda acaba o casamento meu Recebo o prêmio do louco Toda voz roca e uma vida é muito pouca Pra um vaqueiro como eu Recebo o prêmio do louco Toda voz roca e uma vida é muito pouca Pra um vaqueiro como eu Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vaqueiro sim, feliz com o meu viver Marelo CDS Divulgando sempre os melhores no seu momento Cabaré A voz da vaquejada Como é triste a gente amar sem ser correspondido Você não pode imaginar o que eu tenho sofrido É grande a minha paixão Meu tormento não tem fim Eu sofro por você amor Porque você não gosta de mim Quando estou na tua ausência Choro amargamente Mas quando estou ao teu lado Eu sofro muito mais Você não quer corresponder o meu amor Ausente O seu desprezo me arrasa Eu sofro demais Quando a gente se encontra Já fica nervosa A minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho Você não gosta Parece que eu tenho espinhos em minhas mãos Ah, oh, saudade dela Quando estou na tua ausência Choro amargamente Mas quando estou ao teu lado Eu choro muito mais Você não quer corresponder o meu amor Ausente O seu desprezo me arrasa Eu sofro demais Quando a gente se encontra Já fica nervosa A minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho Você não gosta Parece que eu tenho espinhos em minhas mãos Quando a gente se encontra Já fica nervosa A minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho Você não gosta Parece que eu tenho espinhos em minhas mãos Mael Cedês Mael Cedês Divulgando sempre os melhores O meu cabanet Ah, oh, 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 oh Ei, que saudade do vaqueiro caravé É, se apresentando nas corridas de morão É, mais um ano tá chegando um mês de março E a vaca já está de luto num sertão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão O seu abanho representa o ragueiro A sua voz representa a vaquejada Foi caraveio, poeta, cancioneiro E foi o mestre do repente da atuada Foi caraveio, poeta, cancioneiro E foi o mestre do repente da atuada Deixou saudade no olhar do sertanejo Na melodia do poeta cantador Eternamente na vida do vaqueiro Nas vaquejadas e na voz do locutor Eternamente na vida do vaqueiro Nas vaquejadas e na voz do locutor No mês de março do ano 2004 Ninguém sabia, mas o céu estava em festa E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta Oi, que saudade do vaqueiro cara velha Se apresentando nas corridas de morão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão O seu apoio representa o vaqueiro A sua voz representa a vaquejada Foi cara velha o poeta cancioneiro Foi cara velha o poeta cancioneiro E foi o mestre do repente da cancioneiro Foi cara velha o poeta cancioneiro E foi o mestre do repente da toada E a vaquejada que foi a cara velha o poeta Cancioneiro E a vaquejada de luto no sertão Nós somos delas e da sua voz do locutor E a raizada cancioneiro E a vaquejada cancioneiro E a vida do vaqueiro E a raizada cancioneiro E o bem na sua voz do locutor E a raizada cancioneiro No mês de março do ano 2004 Ninguém sabia Mas o céu estava em festa E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal